O que é o presidente? Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou impressionado com a cara de pau de alguns vereadores aqui, em especial os vereadores do PSOL. Existe vereador aqui que tem um nome citado em investigação cujo dinheiro, cujo existe dinheiro que foi desviado de sindicato para bancar campanha de vereador e sobe nessa tribuna aqui como se fossem os reis da moralidade. Essa mesma pessoa, se você quiser eu falo o nome, não há problema algum. Vereador, Jefferson Moura. Não estou acusando diretamente a ele de cometimento de crime algum. Mas é preciso ter humildade em determinados momentos. É preciso ter humildade e não vejo isso em nenhum momento. Aparece recentemente o vereador Jefferson Moura e o vereador Renato Cinco como colaboradores, como possíveis colaboradores do Black Block. Aquele grupo de mascarados que nós todos conhecemos e vivemos na pele o que aquelas pessoas, aqueles marginais fazem com a gente aqui dentro. Mas eles alegam que a doação de dinheiro deles não foi feita para o grupo de Black Blocks. Foi feita e direcionada a uma entidade social cujo nome do grupo é Mais Amor Menos Capital. Mas você vê, eles não têm envolvimento nenhum com nenhum tipo de envolvimento social. Mas olha só a ironia do destino. Semana passada, um grupo de mulheres lésbicas foram à Câmara de Deputados protestar quanto à possível candidatura do deputado Bolsonaro à presidência da Comissão de Direitos Humanos. Qual era o nome daquele grupo? Mais Amor Menos Bolsonaro. Parecido com Mais Amor Menos Capital, não parece, presidente? E vão dizer que é uma cara de pé do mundo que não tem ligação nenhuma. Todos nós somos testemunhas aqui do que passamos ano passado com essas pessoas que se titulavam líderes de sindicatos, representantes de categoria, que na verdade todos tinham ligações com o PSOL e com o PSTU. Todos eles ameaçavam fisicamente qualquer pessoa aqui da nossa casa, tanto o vereador, quanto o assessor, quanto mesmo os próprios seguranças. E percebíamos o fácil trânsito dos vereadores de PSOL mediante essas pessoas. Fácil. Somente eles, mais ninguém. E aí chegam aqui na tribuna da Câmara, a culpa é da PM. A culpa é do prefeito. Caras de pau! Isso é que são. Ninguém aguenta mais tanta demagogia. Eu tenho aqui em minhas mãos uma foto que está circulando nas redes sociais do delegado Zaccone, junto com a Sininho, que é uma das organizadoras desse... uma das possíveis organizadoras desse grupo Black Block. Esse delegado, por um acaso, foi a questão de alguns anos atrás para a televisão fazer propaganda para o vereador Renato Cinco. Vai negar! Negam tudo! Você percebe? Se ligar uma coisa ou outra, você chega neles o tempo inteiro. O tempo inteiro. E sobe nessa tribuna aqui como se fossem os arautos da moralidade. Presidente, esses manifestantes já invadiram a Câmara, já defecaram na mesa do presidente. Eu tenho vídeos onde esses manifestantes, mais uma vez, mostram seus órgãos sexuais para provocar a polícia militar. E quando confrontada, o tempo inteiro se dizem vítimas. Ninguém aguenta mais tanta demagogia do PSOL. Ninguém aguenta mais esse posicionamento. E é preciso dizer a verdade. Existia, sim, e continua existindo o fácil trânsito de todos os vereadores do PSOL, junto com esses movimentos que são radicais. não há como negar. Eu quero saber do senhor presidente, do Conselho de Ética, eu não sei o que vai ser aqui para frente, quando é que nós vamos começar a tomar atitude em relação à postura dos parlamentares. Porque já fomos ameaçados diversas vezes, física e moralmente, podendo culminar, inclusive, numa possível morte de alguém aqui dentro, e nada fizemos. E digo mais aos senhores, a tendência é piorar. Então é preciso botar um freio nessa tentativa de imposição de seus ideais, porque essas pessoas não concordam que existam pessoas que pensem de uma maneira contraditória. Então, é um desabafo que eu queria fazer com os senhores e agradecer mais uma vez. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanato, que dispõe de 10 minutos.